E o Campeonato Municipal de Futebol de Campo Tradicional Cidadino de Veranópolis chega à sua fase semifinal. Nos últimos dois sábados ocorreram as partidas das quartas de final. Emoções foram a tônica nos quatro confrontos que definiram os semifinalistas deste ano. No sábado do dia 22 de abril, um clássico abriu as quartas de final da competição. A equipe do Valverde goleou o Juventus por 3 a 0. Dois gols de Josué e um de Pim. O Camisa 10 Josué conversou com a reportagem e falou sobre a classificação da equipe do bairro Valverde, que ostenta dois títulos do Municipal de Veranópolis e vai em busca do tricampeonato. Cara, é um clássico, como eles tinham combinado antes ali. Eu não sou daqui, mas sei que clássico não se joga, se ganha, né? E fico feliz aí por poder ajudar a minha equipe com dois gols e vamos ver agora na semifinal quem a gente vai pegar, que a gente possa fazer um grande jogo e passar para a grande final. Atleta que veio de Mussum, um dos reforços da equipe do Valverde portanto. O que dá para falar sobre a competição de Veranópolis com o Tencentista, a equipe do Valverde, a agremiação, o que dá para falar um pouquinho também para a gente sobre o Valverde especificamente, já que está carimbando vaga a próxima fase? Cara, é um grande campeonato, é a primeira vez, primeiro ano que eu jogo aqui e é muita qualidade. Jogo lá para baixo, lá encantado, lajeado, enfim. E é um grande campeonato, cara. É o primeiro campeonato que estou jogando aqui, como eu falei anteriormente. Espero que a gente possa ser campeão aí. O segundo confronto do dia 22 reservou grandes emoções entre Manchester e Armação. Isso porque as equipes ficaram no 1x1 no tempo normal. AD marcou o gol de pênalti no tempo normal. O Manchester venceu por 4x3, também com muitas emoções durante as penalidades. O técnico Nadir Boeira conversou com a reportagem e falou sobre a classificação de um dos clubes mais novos de Veranópolis e que chega pela primeira vez à semifinal. A gente jogou a primeira fase ali, sabe, caímos numa chave bastante forte, bastante equilibrada, né. Então, a gente conseguiu vencer 4 jogos e perdemos 1, né, para o Valverde, né. E agora vamos jogar aí contra o Armação aí, pensando já, pensando na semifinal aí, no adversário da semifinal aí que vai vir. Porque a gente não vai entrar nesse jogo aí achando que nós vamos entrar para perder. A gente vai entrar para vencer. Então, como eles vão entrar, nós também vamos entrar. Então, vamos lá, pé no chão e vamos jogar futebol. Nadir, obrigado, boa sorte e parabéns pela campanha do Manchester. Eu que agradeço aí, sabe, pela oportunidade aí que eu estou fazendo aí pelo esporte aí, pelo futebol de campo, pelo futsal. E vamos indo, dando sequência aí conforme vai seguindo aí. E o rumo do Manchester é isso aí, sabe. Crescer, cada ano que passa, crescer mais. O segundo sábado de confrontos das quartas, dia 29 de abril, caribou os passaportes de Ipiranga e Planalto às semifinais. O Ipiranga bateu o São Valentim no primeiro jogo por 2 a 0, com gols de Adriano e Quiquinho. A reportagem conversou com o autor de um dos gols, Quiquinho, bem como com o técnico César Giacomim, o Chesky. Primeiramente agradecer ao clube Ipiranga, né, que me deu essa oportunidade para vir jogar com eles aqui. Estou muito feliz, me recolheram muito bem. A gente veio buscando isso, né, que faz tempo que eles não ganham. Então a gente quer chegar, quer buscar a vitória. Estou feliz em participar desse grupo, que é maravilhoso. O jogo foi equilibrado, que nem eu falei para o pessoal no intervalo do jogo. Na primeira etapa da partida, eu dividi os 45 em três partes. Acreditei assim que nós fomos melhor no começo, depois o São Valentim foi muito superior a nós até os 30 minutos. Depois o jogo partiu equilibrado. No intervalo do jogo, eu tive uma conversa com o pessoal, eu expliquei onde que estava sendo o ponto forte de ataque da equipe adversária. Expliquei para o Lulo e para o Veru que como deveria funcionar a armação da nossa defesa, para que não ficasse sobrecarregado o nosso meio de campo, que na verdade estava sobrando na parte defensiva um atleta e no meio de campo faltando um. Aí foi só acertar ali, a nossa equipe no segundo tempo conseguiu crescer. E ao longo do decorrer do jogo, foi 2x0, a gente podia ter feito até mais, o placar podia ter sido mais amplo, mas a gente respeita a equipe adversária, mas tem que parabenizar a nossa equipe, que foi bem, entendeu? A gente está administrando um grupo de rapazes novos, onde a nossa média de idade hoje, acredito, não chega a 22 anos dentro do grupo. Então, só agradecer a oportunidade e dizer que os guris estão de parabéns. Se o Ipiranga é o segundo maior campeão do município de Veranópolis com oito títulos, o Planalto ostenta 12 conquistas. E no segundo confronto da tarde, fez 4x2 no União Castilhense. Robert, Maicon e Fogaça duas vezes carimbaram o maior campeão de Veranópolis às semifinais. A reportagem conversou com o técnico Thiago Rui sobre a vaga à próxima fase. Feliz, cara, muito feliz aí pelo resultado, né? A gente teve uma primeira fase que foi complicada, o time não conseguia encaixar, mas o último jogo da primeira fase contra o Valverde, o Planalto incorporou aquele espírito que tu sabe, tu jogou lá, né? E a gente levou isso aqui hoje, cara. A turma aí está de parabéns, cara, jogaram demais. Quero dar os parabéns para o União aí, para o Preto, né? Acho que são os dois times que estão nos últimos anos assim chegando, brigando. Então um sempre quer tentar fazer melhor que o outro para chegar, mas sempre respeitando muito a história deles, de todos os times, né? Nós vamos comemorar, vamos comemorar lá, vamos tomar a nossa cerveja, vamos comemorar. Mas jamais faltar respeito, seja a União com qualquer outra equipe, né? E até porque não ganhamos nada. Sai de um clássico e entra em outro. Planalto e Ipiranga, na Semi. É, se fosse fácil, né? É difícil, mas vamos para outro, né? Vamos preparar a equipe para sábado que vem, né? Foi um jogo difícil, um jogo corrido, um jogo pegado, um nível muito alto. Mas semana que vem vou preparar o time, vamos ver na semana, deixar os guris bem, descansar bem, para a gente poder fazer outra grande partida e quem sabe poder chegar à final. As semifinais do Cidadino 2023 de Veranópolis estão previstas para o próximo sábado, onde às 14 horas se enfrentam Ipiranga e Planalto, num clássico que promete trazer grandes emoções ao torcedor. Às 16 horas se enfrentam Valverde e Manchester, também num confronto que promete ser de equilíbrio. As emoções das semifinais, bem como da grande decisão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2023 de Veranópolis, você confere em todos os canais da Estúdio. Estúdio